E aí galerinha, beleza? Eu mesmo, William Rossato, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, pra quem não inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Estou trazendo mais um jogo novo, chama Merge Mania. É um jogo de... Matemática, certo? Vocês vão ver agora no vídeo aí. Bora pro jogo. A meta de like pra esse vídeo é 50 likes. Me ajuda aí a crescer esse canal, por favor. Peço por muita gentileza me ajudar a divulgar com os amigos, com a família, tá bom? Muito obrigado e bora pro jogo. Aqui se a formar, ó, a numeração 2x2. Oito com oito. Tem aqui, 264. E assim vai. O objetivo é chegar a 6K. Certo? Passar disso aqui, a 17K. Vocês, por que vocês me chamaram aqui? Então, amiga, é um líder, sim, eu sou, e uma possibilidade de mudar pra alguém, né? É, aham. É, eu andei estudando nas censuras, nas cidades, nas cidades, nas cidades, nas cidades, nas cidades, e com as situações de frequência, o excesso de caça comum em vários órgãos, né? É, sim, eu sei. Quando eu tava com a família do Magno, a gente até pensou em fazer uma inseritação, pra ver a tua irmão sempre ser compatível e tudo. Mas, era uma fatura, hein? Agora? Bom, agora que eu não tava mesmo, mas como? Mas vocês, eu não entendo, vocês, como vocês viviam? É, eu já vi tudo. Vocês viviam que vai ser feito todo mundo colorado, lá nos Estados Unidos. E o meu irmão já viaja pronto, e logo, tá? Viva aí. O meu irmão, profissional? É. Então, mas, agora eu não queria com o cuidado desse cabelo. Neila, se você concordar, eu quero adotar esse bebê e ter uma segunda chance de ser mãe. Eu te contei, né, que o meu filho, te confesso, eu diria que, até agora, eu não consigo nem imaginar o que deve ser pensado por isso. É, e eu sei que eu não sou nenhuma garota, mas a mão não dá pra dar. E, bom, o dinheiro, né, a gente consegue fazer isso de legal, filho. Sim. Mas, nada disso vai acontecer, se você não quiser participar. É, e, bom, tem que a relação de óvulos, ela, e quem vai, desculpa, tem que disponibilizar, bem-se dentro da sua vida, então, a gente pode estipular com o valor pelo procedimento, porque eu acho que o valor, você, também, pagar, pra salvar a vida da minha filha, ai, entenda, desculpa, porque assim, fala assim, fica estranho, parece que eu, mas eu, não, história. Nice. Eu amo minha filha. Eu não recebeu nem um centavo, pra fazer esse procedimento. O que eu não esqueci era no mundo era... Eu tinha, eu vi a velha procurada. Então, ela não vou. É, eu... Bravo! Nice! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.